A imprensa sul-americana apita o árbitro, bola em jogo na Vila Belmiro, é o 12-1, afastando o perigo. Bola em profundidade, vai dando certo para a equipe do 12 de outubro, Fábio Costa ficou na saudade. GOOOOOOOL! A alegria do futebol, e é do 12 de outubro, Fred Barreiro, ele saiu lá de trás, aproveitando de uma vacilada da Zaga Santista, driblou Fábio Costa e marcou o Paulo. Olha como é que são as coisas, né? O Santos entrou em campo para partir para o ataque, atacar 90 minutos, olha o vacilo incrível da defesa Santista. Esse Barreiro aí não é um goleador, o técnico do 12 de outubro colocou, ele é o único atacante hoje da equipe do 12 de outubro, e está ali na frente justamente para esperar uma sobra, ele está praticamente na banheira. O que os jogadores do Santos não podiam deixar era esse tipo de coisa acontecer, esqueceram, porque acharam que apenas um atacante ali não ofereceria perigo. Olha aí, vacilou, dormiu, e é claro que isso mexe um pouco com a estrutura do 12 de outubro. Renata ainda insistiu, ganhou, soltou para Diego, chega bonito, Diego vai para dentro da grandeira, toque de calcanhar para Robinho, Robinho levantou... GOOOOOOOL! ALEGRIA DO FUTEBAL! Elano, linda jogada Santista, o toque de Diego para Robinho, levantamento, e Elano não perdoou o palo. Você vê aqui o caminho, sempre começando pelas laterais, né, o Diego entrou com melhor profundidade, veja bem, uma belíssima jogada, fez o passe, estava todo mundo livre aqui, ó, todo mundo em posição regular, e o Elano subiu praticamente sozinho, sozinho, não tinha ninguém na frente, fez a coisa certa, cabeceou para o meio do gol. Tudo igual na Vila Belmiro, Elano, Elano, número 11, linda jogada de Diego e Robinho. Elano completou para o fundo do gol, e aos 18 minutos, o Santos empata na Vila, 1 a 1. Foi exatamente o que eu disse, eu acho que se o Diego se aproximar, se apertar um pouco mais... ...e quando morou para dentro da grande área, vai fazendo todo o lance individual, vai fundo e recebe o pênalti. Pênalti, em cima da linha. Parece ter sido o pênalti para a equipe do Santos, é na marca do Calpaulo. Vamos olhar de novo. Numa jogada individual de Léo, o Santos pode sair na frente, vamos aí ver a repetição, mas o senhor René Ortube não pareceu nada duvidoso quanto à marcação. Não tem a menor dúvida, vamos ter uma olhada no replay aí. Ele consegue marcar um pênalti e deixar muito irritados os jogadores paraguaios. E já vai pintar mais um cartão amarelo ali, e é para o Amaridia. O jogador número 4 da equipe do 12 de outubro recebe o segundo cartão amarelo do 12 de outubro, o terceiro da partida. Vamos aí, agora sim, Paulo, é você. Aí você vê a penetração. Foi uma entrada da área, hein? Ainda daqui, é bem de fim, em cima da linha. Você viu que tirou tinta. Agora dá para ver, Paulo, olha lá. Estava fora da área, hein? Estava entrando na área, né? Eu acho que a tinta ali, mesmo tirou ali no último minuto, no último segundo, olha, no último instante. A bola não tinha entrado na área, foi em cima da linha. E se está na... Ricardo Oliveira agora. Batedor oficial. Artilheiro da equipe Santista. Bateu para a bola. Gol! Alegria do futebol. Ricardo Oliveira, o artilheiro, número 9. E agora o Santos está na frente, Paulo. 2 a 1, vence o Peixe. Acho que agora seu técnico é Alice Solandini. Se quiser reverter esse resultado, ou seja, continuar com aquela ideia de sair de canto hoje com um empate, ele vai ter que mexer nos que é na caixa dele. Vai deixar de ser defensivo para ser um pouco mais ofensivo, né? Que é aquela velha história. Já está perdendo mesmo. O negócio com Carlos Bianti no comando. Está aí o Nenê se preparando para a cobrança. Pertinho também Diego. Os dois olharam para a bola, o Nenê bateu de primeira. Gol! Alegria do futebol! Nenê! Nenê! 19, 3 a 1 para o Peixe Paulo. Essa era, sem dúvida alguma, a melhor opção do Leão. O Nenê, a cada dia que passa, vai ganhando mais espaço, vai ganhando mais força a ideia de se tornar um jogador titular do Santos. Uma cobrança de falta perfeita. Escolheu bem o canto. Canto esquerdo do goleirão aí do 12 de outubro, o Dérgios Gomes, que apenas ficou olhando a bola passar. Sem poder fazer absolutamente nada. E aí você viu, né? E assim, tão bonita. Quer dizer, precisa de muita coisa ainda melhorar para o Santos, né? O Santos está aí, acabou. Final de jogo. O Santos consegue mais uma vitória na Copa Toyota Libertadores da América.